Bora, bora aqui então meus amores, a chapa tá quente, nossa penúltima luta de hoje aqui da primeira Copa Aparecidense de Muay Thai. A Renatinha está aqui com ele, que acabou de vencer um combate, mega combate, é o Breno Leonardo da equipe Team Montenegro, que segundo o professor, cara, olha o diferencial do atleta, ele escutou, conta isso para a Renatinha, com toda essa adrenalina, você conseguiu voltar os ouvidos para o seu treinador? Sim, escutar o treinador sempre é bom, porque ele está de fora do ringue, observando, analisando o que estamos errando, e a dica que eu tenho é sempre escutar, porque ele sabe o que está acontecendo e para melhorar no próximo round. Ele tem uma visão do que está acontecendo geral, você está ali naquele indústio, né? Exatamente, ele está tendo uma visão geral, e tudo que ele está vendo, ele vai passar no próximo round para melhorar e fazer o que aconteceu comigo e trazer a vitória. Que maravilha, professor, conta isso para nós, tem toda uma técnica nisso aí para ele te ouvir, o que você fez de especial? Não, é só treinar os atletas direitinho, nós temos o ringue, nós colocamos o atleta para lutar no próprio CT e vamos dando as coordenadas dentro do CT, isso é treinamento também. Olha só, e você? Eu acho que o Ben treinou direitinho, foi treinamento, e agora é treinar cada vez mais, para cada vez mais campeonato e ganhar todos. Mais vitórias. Mais vitórias. É isso aí, a Renatinha vai deixar o microfone agora com vocês, e vocês dão um grito de guerra, beleza? Bora, bora, é com eles então. Bora, CT Douglas Nunes. Osso. Tira o monstro negro. Osso. Beijo, galerinha.